Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra ficar, pra usar Eu já tava bem A minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou, véi! Eu já tava bem A minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra ficar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Oh, 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 oh É o RF falando de amor Atualizei! Transcrição e Legendas Pedro Negri